Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, resolvendo a questão da banca ESA, uma questão de geometria plana, tá bom? Questão que envolve trapézio. Olha só, as bases de um trapézio isósceles medem 14 e 30, respectivamente. A soma dos lados não paralelos é igual a 34. Qual a altura desse trapézio, tá bom? Então bora lá, deixa eu desenhar ele aqui pra gente, ó, trapézio isósceles, né? O que a gente tem aqui? Pronto. E agora, puxa aqui, né professor? Fechou. Show de bola, viva a tecnologia. O que é que a gente tem aqui, ó? Trapézio isósceles. Ele fala que a soma dos lados não paralelos é 34. Então se eu pego 34 e divido por 2, eu vou saber o valor de cada lado no paralelo. A metade de 34 é 17. Então aqui é 17, aqui também é 17, certo? Os lados, ó, aqui mede 14, né? Embaixo aqui é 30. O que é que eu faço aqui, professor? Eu vou traçar também uma retazinha aqui, ó. Daqui pra cá eu sei que é 14, é ou não é? Daqui pra cá é 14, ou seja, também daqui pra cá também é K-12. Pronto. Essa partezinha também é 14. Ou seja, o que é que a gente tem aqui, ó? Aqui é 14. Sobrou o quê? 16, né? Então eu posso colocar 8 pra cá e 8 pra cá. E aqui é a altura. Isso aqui lembra o quê? Um triângulo retângulo. Você vai aplicar o quê? Teorema de Pitágoras agora. Ou seja, a altura ao quadrado vai ser igual a 10 altura ao quadrado mais 8, né? Porque são os capetos. Mais 8 elevado a 2 tem que ser igual a potenusa que é 17. 17 ao quadrado. Ou seja, a altura ao quadrado. Aqui fica 64. É igual a 289. Certo? 289. 289. H elevado a 2 vai ser o quê, ó? 289 Menos 64. Você vai ter que a altura vai ser o quê, ó? H ao quadrado vai ser igual a 225. H vai ser a raiz de 225. Que é 15. Então a altura é 15. Marca o item C de casa, tá bom? Questãozinha aí de trapézio. Uma questão conhecida até, né? De geometria plana. Você tem que lembrar que essa é a estrutura do trapézio isósceles. Tem que fazer essas divisões, tá bom? Pra que você ache o valor da altura. Ok? Valeu. Um abraço. Até a próxima aula. Te espero aqui no nosso canal.